Água não, são tambores de lua, e os olhares de ouro, que anuncia a chegada de novos tempos. São tambores de lua, e os olhares de ouro, que anuncia a chegada de novos tempos. A nossa luta no dia a dia, a continuação de um sonho. É a negritude, é a mulher negra, dizendo pra que chegou. A gente fala sobre eternizar o legado de Marielle Franco. Pedindo a benção, mãe, no olho desse dragão, não reflete nenhuma esperança. E no aiêê, menina, moça, pedindo a benção, mãe. E a potência da cidade sou eu, e o canto da cidade é meu. Rainha soberana, trivindades da beleza, dobreza, sabedoria e poder. Rainha Maqueda, Etiópia, rainha Nisinda, rainha Bola, rainha Iá, azanteua. Aschei!